Amigos e amigas, vou cantar agora a música de avião e do forró Coração Coração, para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis viver sofrer Alguém que só quis viver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Pode mais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente É hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Eu vou poder te abraçar Ou será Se com você é diferente Coração É tão ruim Quando alguém machuca a gente Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Pode mais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente O que se passa em nossa mente A hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será Que vou viver melhor Sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Mas o amor Às vezes Só confunde a gente Não sei Se com você É diferente O amor Às vezes Só confunde a gente Não sei Se com você É diferente Coração É uma jovieira Coração Para quem se apaixonou Fora alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração Valeu, um abraço